Jorge Henrique, você vê mais à esquerda do seu vídeo. Repare ali, o Guilherme, número 19, é direito aqui. Também é um jogador que pega forte na bola. Pode sair uma jogadinha ali, uma bola rolada pra ele. Autorizada a cobrança. É o que acontece. Lá vem o Guilherme, a batida, golaço! Gol do Corinthians! Eu avisei. O homem pega forte na bola. Guilherme! Na bola rolada pelo Douglas. Olha só. Pra tirar da frente da barreira, ele solta uma pancada. A bola ainda pega no travessão, cai dentro do gol. Guilherme! O Corinthians está de novo na frente. 2x1. Parece que houve nano, foi muito rápido. Fiquei com a impressão de um desespero.